Hoje aqui o fogo vai descer, vai ser crente renovado, sair cheio do poder Vai ter libertação, vai ter cura divina E o crente cheio a falar em novas línguas Daí glória, daí glória, irmão Não fique parado no murmure, ô irmão Entrando no meio do fogo, deixe o fogo te queimar Nosso Deus está aqui e o renovo te dará O mistério é de fogo, tem neste lugar O Senhor manda a vitória, continue a dar glória, não deixe o fogo apagar O Senhor é glorificado, é glorificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai do Senhor, pastora Jó Saleto, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, família Pão da Vida É, família Pão da Vida Está tomando um cafezinho aí? Quinta-feira abençoada, né? Culto lindo ontem Dia 6 de janeiro, quinta-feira, ontem o culto de ontem Foi uma benção A quarta profética foi tremendo, né? Com a palavra que Deus deu, o pastor Gabriel Uma palavra poderosa No pocinho de Jacó de ontem também foi uma benção, né? Glória a Deus Queridos, nós temos uma mensagem pra você E nessa mensagem nós vamos falar exatamente a respeito Daquilo que é mais importante pra você na Bíblia Que é aquilo que você determina pra sua vida Aquilo que você toma posse, né? Isso tem tudo a ver com a sua felicidade Com a felicidade das pessoas que fazem parte da sua vida Então vai recebendo essa mensagem aí Aleluia Com muito amor, com muito carinho da parte de Deus pra sua vida, né? Se eu tenho fé, eu sou vencedor Se eu não tenho, eu sou perdedor A palavra de Deus nos ensina isso Olha o que Paulo falou em Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele que me fortalece, ó glória Aleluia, né? Essa palavra de Deus é uma palavra de vitória para o povo de Deus Tudo posso naquele que me fortalece Quem é que me fortalece? É esse que repreende o vento e as tempestades É verdade Olha o que aconteceu aqui em Marcos capítulo 4, versículos 39, 40 e 41 Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar Aquete-se, acalma-se O vento se aquitou e fez e completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui os discípulos, depois do mar se aquietar A ventania se acalmar Eles disseram assim Quem é este homem aí? Que até o vento e o mar lhe obedecem Eita Jesus Você sabe que às vezes nós estamos desse jeito aqui É verdade A gente está com Jesus no barco Quer dizer, o barco simboliza a nossa vida Nós estamos com ele em nossas vidas Mas não sabemos quem ele é A gente fica com medo O mar se levanta O vento sopra forte E a gente fica com medo Fica assustado E a nossa pouca fé Afeta o nosso comportamento De uma maneira que vai contagiar as pessoas Que estão ao nosso lado Porque tem gente que a fé é tão pequena Que elas fazem com que as pessoas Que estão ao seu lado Também sejam contagiadas Por essa pouca fé A pessoa fica desanimada E Jesus Cristo Ele disse Por que vocês têm tão pouca fé? Quando Pedro caminhava sobre as águas Para ir em direção a Jesus E ele olhou para a tempestade Para as ondas altas Deixou de olhar para Jesus Ele submergiu Ele afundou E quando ele está afundando Ele gritou Senhor socorre-me E Jesus estende a mão Coloca ele sobre as águas de novo E diz Pedro Por que você duvidou? Aleluia Então às vezes Nós na caminhada de nossas vidas Ficamos duvidando Do que Jesus Pode fazer em nossas vidas Agora nós temos que ter Sabe o que? Coragem Olha o que foi que a palavra de Deus Deixou escrita em 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu o espírito de covardeia Mas de poder De amor E de equilíbrio Aleluia Ele nos deu um espírito de poder O Espírito Santo é poderoso Aleluia Ele nos ensinou como reagir Nas situações mais complicadas Olha o que Jesus disse em Lucas 10,19 Eu dei a vocês autoridade Para pisarem sobre as cobras Escorpião E sobre todo o poder do inimigo E nada lhes fará dão Sobre todo o poder do inimigo Aleluia A palavra de Deus é poderosa E essa palavra nos promete esse poder Veja o que está escrito em 1 Coríntios 4,20 Pois o reino de Deus não consiste em palavras Mas em poder Está vendo? Olha Efésios 6,10 Finalmente fortaleçam-se no Senhor E no seu forte poder No seu forte poder Aleluia Eu tenho que me fortalecer no Senhor E no seu forte poder Isso vai me dar o que? Vai me dar um espírito De ousadia De não ter medo de enfrentar as situações da vida De passar por cima das situações mais difíceis Mais adversas Seja qual o fome Porque Deus está nos dando isso aí Ousadia Coragem, né? Eu não posso de maneira nenhuma viver com medo Porque eu tenho um Deus Que diz Não temas Eu te ajudo Eu te sustento com a destra da minha justiça Há uma ordem de Deus Partido dos céus Para que eu tenha fé e esperança Veja aqui o que está escrito em Colossenses 1,11 Sendo fortalecido com todo o poder De acordo com a força da sua glória Para que tenham toda a perseverança E paciência com alegria Meu Deus, que palavra, hein? Nós temos que tomar posse, irmãos Dessa palavra de Deus Essa palavra que chega aos nossos corações Quando nós tomamos posse Deus nos enche de poder A sua cabeça baixa Você olhando para baixo Você sem contemplar as maravilhas de Deus Você não vai conseguir vencer, não Você vai viver de fracasso em fracasso E eu sei que você não quer isso para você Você quer uma vida vitoriosa Aleluia E foi isso que Deus te deu Uma vida vitoriosa Porque quem caminha com Deus Só tem duas opções É vencer ou vencer Não existe derrotas Na vida do crente que caminha com o Senhor Ele sempre será fortalecido pela sua fé No Deus que tem todo o poder Então pegue as dificuldades que você está passando E em oração entregue para Deus Que Deus tomará de conta delas O Senhor te honrará Honrará a sua fé Honrará a sua coragem Te dará ânimo para lutar Não seja aquela pessoa desanimada Oi, a paz do Senhor Já amanhece o dia já, hein, pastor? É Já levante a sua cabeça de manhã Olhando para o alto De onde virá o seu socorro Seu socorro veio do Senhor Que fez os céus e a terra Tenha certeza que Deus não vai deixar você nesse vento Deus não vai te desamparar Amém, amados? Amém Chegou a hora da nossa oração Vamos orar agora Vamos falar com Deus Vamos pedir a Deus Força Vamos dizer Santo Pai, eterno Deus Santo, santo Deus Nós estamos aqui na Tua presença, Deus Pedindo, Pai, força Pedindo fé, Deus Coragem para lutar Eu sei, meu Pai, que essa mensagem Vai encontrar pessoas que estão assim sem ânimo Pessoas desanimadas, Deus Mas o Teu Santo Espírito anima Aleluia O Teu Santo Espírito fortalece O Teu Santo Espírito da coragem É Por isso, Paisinho querido, Deus amado Eu peço Que esse Espírito de fortaleza De encorajamento Seja derramado Sim Sobre a vida dos Teus filhos e filhas Não me deixe Paisinho, chega agora com providência, Pai Visita-me Na vida dos Teus filhos Que estão passando por tantas lutas Sim, Senhor Eu sei, meu Deus Que tem muitos passando por lutas Que eles não são capazes de resolver Não tem poder para resolver É Porque o poder, Senhor É Teu A glória é Tua O Senhor que pode determinar a vitória do Teu povo E eu estou aqui clamando e pedindo, Senhor Sim, Senhor Ordena a vitória do Teu povo Os Teus filhos que caminham conosco nesse dia a dia Teus filhos que veem essa mensagem Que compartilhem, Pai Que se inscrevam no canal Eu peço que o Senhor estenda a Sua mão poderosa sobre a vida deles E dê a paz Em nome de Jesus A Tua paz, Deus A paz que excede todo entendimento E deixa Teus filhos, Pai Navegar Nas asas do Espírito Santo Sentir a brisa, Senhor Pai, que a esperança renasça nos corações tristes Desesperançados Sozinhos Abatidos E que haja de Sua parte, Deus O Teu amor para com eles todos Sim, Senhor Porque o Senhor sabe, Pai De que eles precisam da Tua mão estendida Do Teu olhar misericordioso Para também serem felizes É isso que eu peço, meu Deus E agradeço No santo e poderoso nome De Jesus Cristo Amém Amém, Jesus Amém Amém, queridos A gente se encontra daqui a pouquinho No Cuto do Lar Depois do pastor Gabriel Batley E o Bom Dia, Jesus Amém Amém? Bom dia Bom dia Fica na paz do Senhor Jesus Fica na paz Inscreva-se no canal E compartilhe É tempo de amar Meu Espírito Santo Amém Amém Amém